Bom, ontem nós falamos um pouco sobre a fonte, o fundamento de todas as coisas. Não adianta a gente querer transformar a nossa vida sem que a gente tenha um encontro verdadeiro com o Senhor e um relacionamento com Ele. O Senhor Jesus não veio fundar uma religião, o Senhor Jesus veio reconciliar um relacionamento que havia sido interrompido pelo pecado. Por isso que nós cantamos que nós fomos reconciliados pela cruz. Pela cruz o caminho foi aberto para que você possa escolher voltar para casa, é como se Jesus tivesse te entregado a chave, reconstruído a ponte, deixado a sala do trono destrancada para você voltar a hora que você quiser. Temos acesso a Deus através de Jesus novamente, mas muitas pessoas escolhem se relacionar, trabalhar para Deus, ter um relacionamento de empregado patrão com Deus, e não de nos relacionarmos com Ele como filhos e filhas. E toda modificação que a gente precisa, como indivíduos e como nação, enfim, nasce desse relacionamento íntimo com Deus. Não é vir à igreja todo domingo, não é dar o dízimo e a oferta. O cumprimento dessas práticas chamadas religiosas, elas vêm como uma consequência da nossa vida diária com Deus, sete dias por semana, 24 horas por dia. Mas nós temos vivido já há algum tempo como uma igreja que é religiosa, cumpre os dogmas, mas não tem uma vida de intimidade com Deus. E continuamos elegendo outros mediadores, se não Jesus. Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não sei por mim. E a gente continua elegendo outros mediadores. O pastor é mediador, o cantor gospel é mediador, o apóstolo é mediador, o bispo é mediador. Jesus é o mediador. E está nos chamando, nos convocando como igreja a um relacionamento íntimo, pessoal, diário com Ele. E depois disso, vem os passos que a gente vai dando em direção ao crescimento da nossa fé, desenvolver a nossa fé, estreitando o nosso relacionamento. E quando isso acontece, naturalmente, Deus vai nos transformando de fé em fé, de glória em glória, a sua imagem e semelhança, até ser dia perfeito. É uma obra dEle em nós, mas precisa de ter a nossa abertura, o nosso consentimento. O Senhor é um gentleman, né? Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Ele não vai esmurrar, ele não vai te violentar, ele não vai pôr porta abaixo. Ele bate, docemente ele bate. Ele convida. Você aceita se quiser. Abra sua Bíblia comigo, em Provérbios 31, o capítulo mais provocador e irritante da Bíblia. Porque quando a gente olha para essa mulher assim, tão certinha, a gente pensa assim, ah, quer saber? Isso é impossível. Essa mulher não existe, não. Que chata essa mulher. Ah, certinha de Provérbios 31. Ou então, algumas mulheres, ah, isso era possível lá naquela época que a Bíblia foi escrita. Vem cá, mulher de Provérbios 31, para ver o que é que pega aqui no nosso tempo. Não é assim que a gente pensa? E pensando nessa mulher de Provérbios 31 e na mulher do século 21, eu andei fazendo umas pesquisas e lendo, porque a gente escuta hoje falar muito na mulher poderosa. Hoje, mais do que nunca, a gente escuta em todo o tempo na mídia, a mulher empoderada. Agora tem essa palavra aí. A mulher empoderada. A mulher poderosa. E quando a gente pensa numa mulher poderosa, a gente pensa numa mulher que decide, numa mulher que faz acontecer, numa mulher que não depende de ninguém, uma mulher bonita, magra, alta, loura. Quando a gente vê uma mulher assim, dentro de um taieiro e uma pasta, a gente pensa, é poderosa. E aí eu fui ver, o que o século chama de poderosa? Ou então a gente tem a imagem da Anitta. Uma mulher que é poderosa por causa das curvas do seu corpo e a exploração da sua sensualidade. E aí eu fui xeretar na internet e julguei mulher poderosa. E saiu lá na internet dez atributos da mulher poderosa, na visão secular. E eu queria destacar para vocês alguns tópicos entre essas dez. Tem alguns desses dez que eu até concordo. Mesmo tendo uma linguagem equivocada, uma maneira de colocar equivocada, tem um fundo de razão. Mas eu quero destacar para vocês alguns. Então, nesse artigo que eu li, estava escrito um dos dez pontos da mulher poderosa do século XXI. Coloque-se sempre em primeiro lugar. Aí está escrito assim, esse é o ponto básico, o início de tudo. Sem isso, nem adianta querer seguir os próximos passos, pois será em vão. Mas o que seria exatamente isso? Colocar-se em primeiro lugar, em tudo e em todos os sentidos, em detrimento dos outros? Sim. É exatamente isso. Antes dos meus filhos, inclusive? Sim. Antes dos meus pais? Sim. Antes do queridão? Principalmente. Veja, se você não estiver bem consigo mesma, como poderá ajudar os outros? A coisa já começa por aí. Eu sei que você aprendeu que os últimos serão os primeiros. E esqueça. É tudo mentira. Os primeiros são os primeiros e os últimos não são nada. A verdade é essa. Bom, sim, a gente tem que gostar da gente. Porque a partir do momento que nós formos curadas e recebemos o amor de Deus na nossa vida, é isso que a gente vai transbordar. Se a gente tem uma alma ferida, é isso que a gente vai transbordar. Então, a única frase que tem sentido aqui é, se você não estiver bem consigo mesma, como poderá ajudar os outros? E nisso eu concordo. O resto é lixo. Baseado em que que você fala isso? Ele é na sua opinião? Não, na palavra de Deus. No próprio fato da encarnação de Jesus. Ele não se colocou em primeiro lugar. Então, como eu posso falar que eu sou cristã, se eu quero me colocar em primeiro lugar? Acima de todas as coisas é o Senhor. E nesse relacionamento íntimo com o Senhor, do qual falamos ontem, seremos curadas e transformadas. E essa mudança em nós vai refletir para o outro. Nesse aspecto sim, nos outros não. A nossa vocação é estar bem em Deus, para podermos servir ao outro. E sim, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Então, ok, está falado. Os últimos serão os primeiros. Deus, aqueles que o mundo despreza, aqueles que o mundo descarta, Deus não descarta. Deus ama, Deus procura, Deus investe. É só lembrar da história de Davi, vocês se lembram? Ele foi o último. Nem lembrado por seu pai. Já havia passado os outros filhos de Jessé por Samuel. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Você não tem nenhum outro filho? Ah, tem. Um rapaz que está apacentando as ovelhas. Faz vivo que está apacentando as ovelhas. E ali estava o homem segundo o coração de Deus. O último que se tornou o primeiro. Quando Jesus estava morrendo na cruz, parecia que ele estava perdendo. Mas ele estava despojando todo o principado e potestade e recebendo o nome que é sobre todo o nome. Outro valor desse texto aqui. Não se curve. Nunca. Nem para o Brad Pitt. Você é um indivíduo criador nesse universo. Assim como todos os outros. Não existe ninguém mais atrasado ou adiantado. Cada um está no seu momento. Até o serial killer. Até ele. Você sabe o que é serial killer? Serial killer é aquele que mata em série. Cisma de matar, por exemplo. Um tanto de mulher loura aparece morta numa cidade. É um serial killer que está agindo. Matando em série. Até ele. O que é errado para um, é certo para o outro. Olha esse valor. O relativismo. Para você, exceto o adultério, para mim não é adultério. Para mim é só uma variação de cardápio. Cada um é livre para fazer o que quer. O relativismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. E por aí vai. Portanto, curvar-se, pedir perdão. Muitas vezes, até por algo que você nem tem culpa, é inadmissível. Só se pede desculpa se realmente você cometeu uma falta muito grave. E o ato de pedir fará com que o seu coração fique em paz. Fora isso, nem pensar. Amor, desculpa, por favor, elimine essa frase hoje. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós estamos no contexto social que nós estamos, porque as pessoas não se arrependem das suas faltas. As pessoas não pedem perdão por suas falhas. O orgulho tomou o coração humano de uma maneira irremediável. E só Jesus pode quebrar isso. A pessoa não admite os seus erros. A pessoa vai para a televisão falar, eu sou honesto. Sou mais honesto do que todo mundo na igreja católica. Sou mais honesto do que todo mundo na igreja evangélica. Você sabe do que eu estou falando. Não tem a humildade para admitir, não, eu errei, eu me equivoquei. Ou eu me arrependi. Isso é frases que não existem. Agora só vem um avivamento pelo arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se a gente quer ter um relacionamento saudável em todos os âmbitos, como empregados, como filhos e pais, pais e filhos, marido e mulher, a gente tem que saber pedir perdão e reconhecer as nossas faltas. Isso é se humilhar. O que tem de errado em se humilhar? O rei do orgulho, da soberba, é Satanás. Eu quero mais me parecer com o meu mestre do que com o meu adversário. Mas será que é isso? Será que a gente está se parecendo mais com o mestre ou com o adversário? Aí a gente entende por que o mundo está inserido no contexto que está. Porque essa é uma verdade absoluta no mundo. Não peça perdão. Não se curve, não se humilhe. Você pode estar caindo aos pedaços, mas posta lá no Instagram a sua foto de que está tudo bem. Você está por cima da carne seca. Mentira. Mas você tem que mostrar para os outros que você está bem na fita. A gente perdeu até o direito de fracassar. Ninguém conta os seus fracassos, todo mundo conta as suas vitórias. E isso foi criando uma mentalidade inconsciente no coletivo de que ninguém fracassa. Todo mundo fracassa. Eu fracasso. Você não fracassa, não? Eu fracasso. Eu me engano. Eu cometo erros. Eu sou humana. Perfeito é aquele que eu sigo e amo. Estou sendo aperfeiçoada nele. Mas isso não me impede de errar, gente. Eu tento coisas e falho em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Mas a gente perdeu a capacidade de falhar ou de mostrar que falhou. Todo mundo continua errando aí fora, mas ninguém dá o braço a torcer, ninguém pede perdão. E o outro ponto, seja egoísta. Esse é fogo na roupa. Egoísta? Sim, ao máximo. Importe-se apenas com você. Só você tem importância. Somente seu bem-estar vale a pena. Somente seu amor próprio tem validade. Importe-se unicamente com você, que os outros a tratarão com toda consideração. É a lei. Gente, eu fiquei assim. Sério? É isso mesmo? Pois nós estamos na meleca que nós estamos como mundo, por causa do egoísmo. Eu no centro, eu conto tudo. Quando você pensa só em você. E hoje é essa mentalidade que está aí fora. E esses são alguns dos pontos da mulher poderosa, segundo o século. Então, eu queria caminhar com vocês sobre a mulher de Provérbios 31. O contraponto da mulher do século 21. E por que essa história está aqui em Provérbios? Por que essa mulher certinha está aí? Para nos irritar? E para nos mostrar a nossa incapacidade? Não, para nos inspirar, para nos dar um modelo a perseguir. E se está aqui, é porque em Deus nós podemos conseguir. Essa mulher é possível. Pela nossa própria iniciativa e vontade? Não, mas confiados no relacionamento que mantemos com o nosso Deus. Deus, tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem que aprender o contexto desse texto. Porque às vezes a gente usa isso como uma maneira bem triunfalista, né? Todo mundo marchando, poeirão subindo. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, você pode tudo. Expulsar demônio e também engolir o seu ego. Você pode, no Senhor, pedir perdão, mesmo quando você estiver com a razão. Você pode... Gente, eu fico pensando, toda vez que vem ao gasofilácio, as pessoas vêm ao gasofilácio, eu penso naquela mensagem de Jesus, no ensino, que fala, Quando vieres ao altar. E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você. Deixa ali a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e depois volta e oferece a tua oferta. No grau de importância de Deus, antes da adoração, porque a oferta é a adoração. A adoração é aquilo que você faz, movido pelo amor a Deus. A oferta, a oferta de canções, as suas mãos erguidas, tudo isso é adoração. Deixa ali a tua oferta. Primeiro vai lá e reconcilia-te com teu irmão. E o texto fala, se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você. Não falou, se você fez alguma coisa com seu irmão, se você pisou na bola com seu irmão, se você errou feio, vai lá consertar. Não, se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você. vai lá. Ah, mas e se a pessoa não quiser? Aí já é com ela. Mas no que toca, você tem de paz com todos os homens. Não adianta você querer adorar a Deus, não está subindo, se você está pendente com alguém. Fecha aspas. Por que será que eu falei isso, hein? Deus sabe. Isso aqui não está na programação, não. E aí a gente olha para essa mulher de Provérbios 31. e a gente se inspira nela. A palavra de Deus. O texto diz o quê? Que, primeiro, ela é segura do seu valor e ela é bondosa. Onde que está isso? No verso 11 e 12. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela é bondosa. O que é bondoso, gente? Bondoso é qualidade do que ou de quem é bom. Disposição natural para o bem. Benevolência. Brandura. Então, essas primeiras duas características da mulher de Provérbios 31. Ela é segura do seu valor. E ela é bondosa. Segura do seu valor porque fala, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito exédio de finas joias. E hoje o século fala para a gente que a gente não tem valor. A Bíblia diz que a mulher segundo Deus, a mulher que está debaixo da autoridade de Deus, a mulher que é capacitada por Deus, a mulher que se abriga à sombra do Altíssimo, é uma mulher de valor. Mulher virtuosa. O seu valor excede ao de muitas joias, ao de finas joias, excede ao de rubis. Mas aí a gente abre uma revista, se compara e fala, eu não sou isso tudo. A gente abre o Facebook da amiga e se compara e diz, ah, eu não sou isso tudo. A gente sempre tem uma palavra negativa sobre o nosso cabelo, sobre o nosso peso, sobre a nossa roupa, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A gente sempre se coloca em desvalor. e eu amo a música do André que diz, fui comprado pelo preço mais caro desse mundo, a cada dia estou mais preso na liberdade que hoje tenho, não posso pagar. Não posso pagar, não posso pagar, tudo que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Você vale o preço da cruz. Valor incomparável. Mas a gente acredita mais nas revistas de moda do que na palavra de Deus. A gente acredita mais nos números da balança do que em se declinar sobre esse corpo maravilhoso, complexo que Deus deu para a gente. Você já pensou? Esses dias eu estava pensando no sono. A gente desliga completamente, mas continua vivo. A gente morre, mas está vivo. Você não tem noção de nada que está acontecendo ao seu redor quando você está dormindo. Você se desliga totalmente dos seus problemas, das suas tribulações, você fica totalmente à mercê, como se estivesse morto, mas está vivo. E o corpo está ali, se recuperando, carregando a bateria para o dia seguinte. Coisa linda. A complexidade do nosso corpo. Ontem eu contei para vocês que eu vim para cá doente. Meu Deus, muito obrigado pela saúde. Que coisa boa a gente poder ter o poder de levantar sobre as próprias pernas e ir no banheiro fazer xixi. Sem ninguém precisar de te ajudar. Pequenas dádivas de todo dia, mas que a gente não percebe. Esse corpo maravilhoso que te trouxe aqui hoje e por causa desse corpo maravilhoso você está ouvindo o que eu estou te falando, você está vendo cada gesto que eu estou fazendo e você está processando no seu cérebro que funciona o que você deve aproveitar disso que eu estou te falando e o que não serve para você. Sensacional. mas você critica essa máquina perfeita. Por que eu tenho cabelo assim? Por que eu não emagreço? Por que eu não sou alta? Por que eu sou baixinha? Por que eu sou branca demais? Por que eu nasci negra? Por que o meu cabelo é tonhão e honho? Por que o meu cabelo é escorrido? E a gente fica sempre insatisfeita com o que a gente é e isso passa facilmente para aquilo que a gente tem. Por que o meu filho não passou no vestibular de cara? Por que o filho do outro já tirou carteira e o meu está na sétima tentativa e não consegue? E a gente começa a se comparar. E a gente para de apreciar as sementes que Deus colocou nas nossas mãos as dádivas que Ele entregou para a gente. A mulher virtuosa sabe do seu valor. Ela não precisa ser melhor do que ninguém nem pior do que ninguém. Ela é única. Não tem outra igual você. Não tem outra Helena. A gente pode ter pessoas muito parecidas mas ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. Eu fico vendo o dia que eu arrumo a cama e o dia que o João arruma a cama. Rapidamente se nota a diferença. Porque cada um... Agora, vai tentar eu dar uma aula de matemática. Estou lascada. Tomei três bombas em matemática. Casei com o professor. Deus é restituição. Aleluia. Casei com o professor de matemática. Cada um no seu quadrado. Cada um com a sua habilidade. Cada um sendo único. Cada um fluindo naquilo que tem para fluir. Você tem valor. E começa aí para você mudar a sua mentalidade e se aproximar mais e se inspirar mais nessa mulher de provérbios. Você tem valor e você é bondosa e confiável. Será que a gente pode ser mais generosa com aqueles que vivem conosco, gente? Aqui está falando, olha, que ela é gentil com seu marido. O coração do seu marido está nela confiado. Ah, mas eu não sou casada, Helena. Mas você vive com alguém. Quem vive com você? Tem confiança em você? Sua mãe, seu pai, sua irmã, sua tia, sua avó, sua amiga. Eu não sei com quem você mora. Mas você é de confiança. As pessoas percebem em você um caráter reto, íntegro. Você é dentro de casa o que você é fora. Porque tem gente que é uma bênção em cima do púlpito. Vai viver lá com a pessoa para ver. É fácil ser uma bênção aqui. Os bastidores é quem eu sou de verdade. Lá na minha casa é quem eu sou de verdade. Eu quero ser uma bênção primeiro para o João, para os meus filhos. Se eu for uma bênção para eles, eu vou conseguir ser uma bênção para você. De fato, isso não vai ser um teatro. E a gente está vivendo uma época de muitas máscaras. A gente precisa ser virtuosa. Não é para os outros verem que a gente é uma mulher virtuosa, não. A gente precisa ser virtuosa para aqueles que vivem debaixo do mesmo teto conosco. A gente precisa de exercitar bondade. Primeiro para os da nossa casa. Eu tenho quatro filhos. E cada um como personalidade. Eles foram criados do mesmo jeito, com os mesmos valores, sob o mesmo teto. Mas eles são completamente diferentes. O que funcionou para um é justamente o contrário para o outro. Impressionante. E eu aprendo muito com eles. Por isso que Deus me deu quatro. Para aprender a ser gente, né? Aí, a gente ensina para eles, a gente instrui cada um deles. E, às vezes, os filhos dizem para a gente o que a gente não quer ouvir. Eu, como pastora, às vezes, eu tenho oportunidade de ouvir as pessoas. Então, eu já ouvi cada história bem cabeluda. Histórias que eu não gostaria de compartilhar com vocês. Histórias muito tristes. Histórias de escolhas equivocadas, de pecados escabrosos. De coisas que você não imagina que possa estar acontecendo dentro da igreja do Senhor. Aí, você escuta aquilo. E você olha para aquela pessoa que está te abrindo o coração. E você tem compaixão por ela. E você fala, ô Senhor. Enquanto a pessoa está te contando aquela história, o seu coração está assim, Senhor, me dá uma palavra. Porque de mim mesma, eu estou lascada. Não tem nada para falar para essa pessoa, Senhor. Vem aqui agora, Jesus. Põe a mão na minha cabeça e usa a minha boca. Se não, eu estou frita. Eu estou lá dentro, orando assim. E o meu semblante está calmo. Tranquilo. Eu estou tentando passar para a pessoa. Pode falar. Confia. Abre o seu coração. Põe para fora o que está te atormentando. E o Senhor vai vir aqui e vai ajudar nós duas. Mas com os nossos filhos é diferente. Se o seu filho contou um terço do que a ovelha contou. Pelo amor de Deus, menino. Você está querendo me matar. Você me mata de desgosto. Me mata de vergonha. Primeiro se preocupa com a própria reputação. Podre. E gente, uma coisa que eu estou aprendendo com o Senhor, é olhar os meus filhos como ovelhas. Se eu não posso pastorear os meus filhos, a quem eu poderei pastorear? Então, às vezes, eles vão me dizer coisas que eu não estava querendo ouvir. Eles vão me contar coisas que a minha vontade é de tacar a mão na cara deles. Mas eles não são mais criancinhas que eu corrijo com a vara. Esse tempo já passou, agora é um outro tempo. E agora eu tenho que escutar, e o Senhor está falando. Você não tem amor para com as ovelhas? Exerce esse mesmo amor para com os seus filhos. Dependa de mim. Você não fica clamando, quando você está diante de um aconselhamento. Você não fica clamando dentro de você, Senhor, vem aqui, me ajuda. Clama quando você estiver diante do seu filho. Mas quando a gente é com filho, a gente pensa que a gente tem todo o poder. A gente não tem poder nenhum, gente. Eles estão conosco, não nos pertencem. Somos apenas mordomos de quem o Senhor nos confiou por um tempo. Os nossos filhos vão passar pela nossa vida, vão casar, vão voar, vão mudar. Uns não vão nem se lembrar da gente. De vez em quando mandam cartão de Natal. Essa é a realidade. Tem filhos que vão para outra nação, constituem família e é outra vida. Deixe o homem, pai, mãe e una-se a sua mulher. Se você é uma sogra pegajosa, descola agora em nome de Jesus. É bíblico, deixa o homem, pai e mãe. Deixa o seu filho ir, abençoa o seu filho. Conquista a sua nora, ela é sua filha agora. Deus me livre, você que não sabe a bisca que eu tenho lá de nora. Mas a mulher mais velha ensina a mais nova, pelo exemplo. Semeia o que você quer colher. Se a sua nora é uma broaca, põe ela debaixo dos seus joelhos e trata ela como fosse sua filha. Porque ela é mulher do seu filho. E você não vai querer um divorciado dentro da sua casa de volta, não. Então, põe a sua nora debaixo do joelho. Oh Deus abençoa, e não é aquela oração. Senhor, pega ela Jesus. Não. Essa oração vai ser, Senhor abençoa a minha nora. Senhor prospera a minha nora. Deus que os dias dela sejam dias felizes. Que ela faça o meu filho feliz. Que ela seja uma mulher segundo o teu coração. Que o coração dela seja inclinado ao Senhor. Deus as necessidades que ela tem. Supre as necessidades que ela tem. A carência que ela tem. Oh Deus, a insegurança que ela tem em relação a mim. Cura, Senhor. A gente tem que entender, gente, que marido, amor de marido é um, amor de mãe é outro. Você agora, nora, com você agora. Sua sogra está pegando o seu pé, né? Ah, porque o meu marido fica, vou lá comer a comidinha da mamãe. É mãe dele. Deixa ele ir lá comer a comida de mãe. Comida de mãe é bom demais, a conta, sou. Você não gosta da comida da sua? Deixa o seu marido ter mãe, quando ele quiser ter mãe. Não são amores que concorrem. São amores diferentes. E ele só existe, o amor da sua vida aí só existe por causa dela. Ele é um pedaço dela. Então, se ela é uma sogra difícil, ore por ela, abençoe a ela e compreenda. Trate a sua sogra com o respeito com que você trata a sua mãe. Muitas confusões que nós vivemos como família seriam evitadas se nós agíssemos como cristãs, genuínas, dentro desses relacionamentos. Sogra, nora, nora e sogra. Tantas coisas seriam evitadas, tantos transtornos, tantos desconfortos, tantos distanciamentos. E isso passa para os nossos filhos. Não tire a avó dos seus filhos. Não faça um filho amar mais uma avó do que a outra. Amém, pessoal? Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Seja bondosa para a sua sogra, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua família. Outro ponto da mulher de Provérbios 31. Ela sabe o valor do trabalho. No verso 13 fala, Busca lã e linho e trabalhe de boa vontade com suas mãos. No verso 27 fala, Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Gente, hoje nós estamos vivendo esse desafio da mulher trabalhar fora. Eu não tenho nada contra a mulher trabalhar fora. Mesmo porque nós somos multitarefas e a nossa situação econômica exige que, muitas vezes, a gente precise trabalhar fora. Fora isso, precisar de trabalhar fora, também tem a questão da conquista pessoal, de uma carreira. É tão legal quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Não tem nada de errado nisso. Deus nos fez assim e Deus nos quer como mulheres felizes, realizadas, em todos os âmbitos da nossa vida. O problema é que os polos foram invertidos. As prioridades foram trocadas. O trabalho e a carreira tomou a primazia e a família fica em segundo lugar. Toda vez que isso acontece, vai dar ruim, como dizem meus filhos, vai dar ruim. Minha mãe trabalhou a vida toda. Trabalhou fora, porque se ela não trabalhasse para ajudar meu pai, não tinha comida. O salário do meu pai não era suficiente para nos sustentar, pagar a prestação da casa própria, pagar a luz, água, telefone. A gente só foi ter quando eu já era moça. Era uma vida muito sacrificada. Mas eu nunca tive ausência de mãe. Ela chegava do trabalho cansada e era mãe. Ela me ouvia, ela comia comigo, ela perguntava como é que foi o meu dia. No sábado, eu esperava ela chegar do trabalho, que ela trabalhava inclusive no sábado. E eu comia no prato dela. Eu fico pensando, você imagina, você chega três horas da tarde do serviço, com fome, e a sua filha, que já almoçou, pega um garfo e vem biscar a sua comida também. É para encher a paciência, não é não? Mas ela ficava ali comendo comigo e dividindo tudo o que era dela comigo. Ela mal imagina o tanto que fez diferença na minha vida isso. Pequenas coisas. A gente não tinha máquina de lavar, então ela lavava a roupa da semana inteira na mão. Em determinado momento, os dedos dela começavam a sangrar. E ela falava, Leninha, pega a band-aid. Enrolava o band-aid para não sujar os lençóis branquinhos de sangue. E continuava. Eu era muito pequena. Eu tinha seis, sete anos. Mas aquilo me ensinou a ser mulher. A dar valor para a família. Mais do que a palavra da minha mãe, o exemplo da minha mãe. Ela trabalhava fora, mas não deixava de ser dona de casa, não deixava de ser mãe. De encapar os meus cadernos quando ia começar o ano. De me ensinar valores fundamentais. Hoje a gente inverte e terceiriza. O marido terceiriza a educação dos filhos. Terceiriza, porque a gente quer ser feliz. Que legado que você está deixando para os seus filhos. A gente trabalha muito fora, mas não valoriza o trabalho dentro. Dá uma raiva quando a pessoa fala assim, Ah, você não trabalha fora não, Helena? Faz nada não? Faz nada não? Vai lá em casa ver o nada não que eu faço. Eu acho hipócrita esse discurso feminista que fala, sabe, a mulher tem que lutar, tem que trabalhar e tal, tal. E paga uma faxineira. É feminismo só para ela, né? Direitos só para ela. A faxineira que deixa os filhos em casa para fazer faxina na casa dela. É um feminismo meio furado isso, né? Contrata um homem, então, para fazer a faxina? Não, mas é o trabalho dela, Helena. Fazer o serviço que você não quer fazer. Eu não pensava assim, não, sabe, gente? O serviço de casa, até hoje, ele é penoso. Porque, sabe, é um serviço que você faz, faz, faz e não aparece. Você faz, 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 faz e ninguém te diz obrigado. Obrigado, o banheiro está lavado, obrigado, mamãe. Ninguém fala isso. Só fala assim, mãe, não lavou roupa não? Não, está faltando cueca na minha gaveta. Dá vontade de falar assim, vai lavar você as suas cuecas. Não é assim? Mas a Bíblia fala assim, tudo mudou quando eu li na Bíblia. Fazei todas as coisas como para o Senhor. Eu não faço porque eu preciso de ter o reconhecimento das pessoas. Eu faço porque eu estou semeando algo de bom na vida dos meus filhos. Eles podem não enxergar isso hoje. Quando eu vi a minha mãe lavando os lençóis com os dedos até sangrar, eu não via o trabalho dela. Eu continuava sujando roupa sem precisar. Eu tirava todas as roupas da gaveta, brincava de desfile de moda, e depois jogava tudo na cesta de roupa suja. Como se eu tivesse sujado as roupas. A ficha só foi cair lá na frente. Quando eu casei, fui ter a minha própria casa, olhei para trás, e vi o legado que eu tinha recebido da minha mãe. E fui agradecer, beijar. E hoje eu cuido dela e quero promover para ela todo conforto que eu posso promover. Porque ela deixou uma marca em mim, mas na hora eles não estão enxergando. Ninguém enxerga a árvore frutífera quando está pondo a semente na terra. E você pode estar ali nesse momento, você está pondo a semente na terra. Você lava, passa, cozinha e ninguém valoriza o seu trabalho. Minha linda, continua semeando. Você ora pelos seus filhos e eles continuam desviados. Minha linda, continua semeando. Porque Deus vai te dar o crescimento. Não tenha medo do trabalho doméstico. E não veja ele com desvalor. Essa mulher trabalhava, essa mulher de Provérbios 31, trabalhava muito dentro de casa. Ela também era uma empreendedora, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela também exercia influência fora e conseguia dinheiro trabalhando para fora. Mas a família sempre foi o foco. Eu vou trabalhar fora para quê? Para trazer dinheiro para quê? Para a minha família. E não é dinheiro só para dar coisas. É dinheiro para proporcionar momentos. Hoje eu invisto mais em momentos do que em coisas para os meus filhos. Eu não vou dar para o meu filho tênis de marca. Prefiro investir em uma viagem, que a gente vai viajar juntos, aprender juntos e ter tempo juntos. Para eles se lembrarem quando eles forem pais e avós. Para eles terem histórias para contar. Quando eu ponho a mesa, cada dia no almoço eu penso, vou fazer uma mesa bem bonita. Porque quando eu partir, os meus filhos vão se lembrar. A mamãe demonstrava o amor dela em cada mesa que ela colocava. Nenhuma semente de amor é desperdício. Amém, meninas? A mulher de Provérbios 31 é proativa. Proativa é aquela que antecipa algo. É que tem iniciativa. Não atuando apenas em reação a algo, mas como uma empreendedora. No verso 14 diz assim, como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. No 15, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. No 16, examina uma propriedade e adquira. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Não teme a neve, no 21. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Mostra uma mulher que antecipa uma necessidade. Uma mulher que cuida daquilo que os seus filhos, o seu marido, a sua casa precisa. Hoje nós vivemos muito tempo do imediatismo. A gente quer saber do aqui e do agora. Aí você precisa de um vestido novo para a festa, você vai lá, faz dívida. Você não tem aquele dinheiro, mas você vai lá, faz dívida, para impressionar suas outras amigas no casamento. Usa o vestido uma única vez, nunca mais usa. Isso não é ser inteligente. Aluga. Troca o vestido com a amiga. Customiza o vestido. Muda o bordado. Corta, é longo? Corta. Muda a cara do vestido. Mas não, hoje é o imediato. O imediato. E nisso a gente acaba trazendo dores para dentro da nossa própria casa. Nos endividando com aquilo que a gente não precisa. E não provendo aquilo que a gente precisa. A gente gasta tudo o que a gente ganha. A gente não tem uma reserva. Ah, Helena, mas eu já ganhei salário mínimo. Meu salário mal dá para cobrir as contas. Então, comece a pedir a Deus o dom da administração sobre aquilo que ele tem te confiado. Deus... Gente, eu vi uma faxineira. Faxineira. Estudar três filhos. Comprar a casa própria e o carro. E ainda emprestar a quem precisa. Com faxina. A unção de José estava sobre ela. Deus não tem filhos preferidos. Ele pode te dar essa unção também. Peça ao Senhor. Senhor, me torna... Me torna uma boa administradora. Onde que eu estou desperdiçando dinheiro? Onde eu estou desperdiçando as coisas? Onde eu posso economizar? Onde eu posso exercer mordomia sobre os bens que o Senhor tem me dado? A mulher de provérbios é essa mulher que é econômica. Que antecipa. Gente, o melhor momento de comprar roupa de inverno é no verão. Ou quando está acabando a estação. Está acabando agora o verão. Agora vem as liquidações do verão. Guarda um dinheirinho, vai lá e compra agora a liquidação de verão. Ah, Helena, mas a moda já passou. A gente não se move por moda. A gente tem estilo. Quem tem estilo não se move por moda. Ok? Então você vai comprar aquilo que você sabe que você vai usar. Você não vai comprar por impulso. Você não vai comprar aquela calça 38 se você... Tem tamanho 42. Não, Helena. Pela fé, posso comprar. Emagrece primeiro. Depois você compra a calça 38. Põe como alvo. Eu quero comprar uma calça 38. O dia que eu for na loja e ela entrar em mim, é esse dia que eu comprarei. Mas não, a gente faz compra por impulso. Compra o que não precisa. Usa mal o que tem. Seu guarda-roupa está cheio de roupa. Você abre e fala, meu Deus, estou pelada. Não tem roupa para nada. Tem sim. Pede o Senhor. Deus, me dá inteligência. Vai lá na internet. Vê combinações. Eu gosto de ir em vitrine, em shopping. Sabe por quê? Porque lá tem umas combinações que eu nunca pensei com as peças que eu já tenho em casa. Aí eu fico olhando as vitrines. Olha, essas duas cores ficam legais juntas. Eu tenho aquela blusa dessa com aquela. Ah, já sei. Usa a ferramenta que você tem. Eu fiz um propósito que esse primeiro semestre eu não vou comprar nada para mim. Nada. Nada de bolsa, sapato, acessório, essas coisas que a gente adora. Não vou comprar. Porque o meu armário está cheio. Eu vou aprender a usar de um jeito diferente tudo aquilo que eu já tenho. A gente tem uma mania de comprar o que a gente não precisa. E de não comprar aquilo que a gente precisa e a nossa casa precisa. Vamos pedir ao Senhor essa inteligência? De nos anteciparmos as necessidades? De aprendermos a guardar um dinheiro? Eu tenho uma amiga que uma vez eu falei com ela assim. Ah, nós vamos para Israel. Ah, e meu sonho ir para Israel? Meu sonho. É seu sonho? O que você está fazendo por ele? Como assim? O que você está fazendo por ele? Minha filha, eu ganho salário mínimo. Ok, você ganha salário mínimo. Mas o que você pode fazer por esse seu sonho? Hello, não posso fazer nada, eu ganho pouco. Espera aí. Você compra roupa nova todo mês. Ah, mas eu preciso. Precisa mesmo? Todo mês? Você não pode comprar uma peça de roupa que você use muito, 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 muito e muito e muito de várias formas? Se é um sonho, por que você não trabalha por ele? Tira do seu salário? Tira do seu salário 100 reais todo mês. Talvez você não consiga cumprir o seu sonho daqui a um ano, mas daqui a três você consegue. Tira todo mês. Procura um meio de aplicação confiável. Aplica o seu dinheiro. Pede ao Senhor para abençoar. Um dinheiro extra. Vende um bombom, vende um avô, vende Natura, vende Mary Kay. Em prol do seu sonho. Minha filha, você tem que ser empreendedora, bora lá. Não fica presa no seu casulo. Ah, eu só ganho isso, eu só faço isso. Ó a dor, ó o céu, ó o azar. Para, você é filha de Deus. Trabalha que Deus vai honrar o suor do seu rosto. Peça ao Senhor ideia, Senhor, me dá ideia, Senhor. Eu preciso trazer mais um dinheirinho aqui para a minha conta, para eu poder realizar o meu sonho. Já tirou o passaporte? Vai lá, tira o passaporte, começa aí, com um passo de fé. Mas não, a gente fica culpando, responsabilizando terceiros por atitudes que nós não tomamos. Ela cuida de si. Verso 17. Singe os lombos de força e fortalece os seus braços. Faz para si cobertas de tapeçaria, o seu vestido é de seda e de púrpura. Olha isso. Singe os seus lombos de força e fortalece os seus braços. O que você está fazendo pelo seu corpo? Eu nasci assim, eu cresci assim, estou mesmo assim, vou ser sempre assim. Pelo que eu saiba, a Gabriela aqui é só a filha do pastor. Para de se sabotar. A gente quer ter saúde, mas a gente não come direito. A gente quer ter a pele bonita, o cabelo bonito, mas quer só artifícios rápidos. Será que você tem feito alguma coisa para o seu bem-estar e saúde? Qual foi a última vez que você fez o seu exame, a sua mamografia? E o exame de colo de útero? Aí aparece um câncer já em avançado estado, aí vem para a igreja fazer oração para Deus curar. Você quer o quê? Que Deus te isente da lei da semeadura? Você come mal, você não dorme, você consome cafeína demais, gordura demais, refrigerante demais. Aí aparece uma doença e você fala, ô, Senhor, me cura. Você está colhendo o que você plantou. Ah, mas eu não tenho paciência para a academia, então bora caminhar. Põe um tênis, querida, e vai caminhar. Mas não é caminhar com aquela amiga que você vai fazendo fofoca pelo caminho, não. Caminhada só é válida quando é uma caminhada acelerada, quase correndo. Caminha de verdade. Caminha meia hora por dia, mas caminha de verdade. Para de picaretagem. Põe um bonezinho, passe um protetor solar, porque o câncer de pele está aí assolando todo mundo. E bora caminhar. Escolhe o que você põe no seu prato. Não estou falando, sabe, de dieta para conquistar formas, não. Eu estou falando de cuidar da sua saúde. Naturalmente, se você for saudável, você vai ser bonita. Sua pele agradece, seu cabelo agradece, sua unha agradece. As coisas, as roupas caem melhor no seu corpo. Mas a gente se sabota. E depois quer ir para a mesa de cirurgia, tirar tudo na faca. Não tenho nada contra cirurgia plástica. Eu tenho contra os abusos, as aspirações que essas mulheres andam. Cuide de você. Cuide da sua saúde. Cuide do seu bem-estar. e fala que ela anda vestida de linho fino e púrpura, de seda e de púrpura, no verso 22. Mas engraçado que lá na frente fala que a sua verdadeira roupa é a honra. Interessante isso, não é, gente? Preocupe-se com a sua aparência, sim. Vista-se adequadamente. Cuide da sua roupa. Cuide do seu cabelo. Mas a nossa beleza, ela vem de dentro. Um coração alegre aformoseia o rosto. Não adianta, você vê uma mulher, às vezes, nos trinques, quando você olha para o rosto dela, tem meio quilo de maquiagem e uma alma emargurada, que a maquiagem não disfarça. Um coração alegre te torna bonita. Então, cuide-se de dentro para fora. Amém? Ela é generosa e atenta à necessidade dos outros. No verso 20. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Estenda as mãos ao necessitado. O que a gente tem é para compartilhar. Às vezes, você está lá com o seu armário lotado de roupa. Roupa que você não usa há quatro anos. O que está fazendo essa roupa lá não te pertence mais, querida? Mas um dia eu vou voltar a vestir 38, Helena. Aí você vai lá na loja e compra aquela calça nova. A que está hoje no seu armário não te pertence mais. Abençoe, compartilhe, invista na vida do outro. Faça o bazar nas amigas. Junta as roupas que você não usa mais, ela traz as roupas que ela não usa mais. Tudo em excelente estado, claro, porque a gente não doa o que a gente não usaria, né, gente? E aí faz um bazar de troca. Economiza, você fica com uma coisa nova, sem gastar um tostão. Fica a dica, tá? E aquilo que uma outra, as suas amigas não aproveitarem, vamos doar. Doar para quem precisa. Vamos fazer um bazar beneficente, onde a gente venda as roupas por um preço mínimo, e depois a gente investe numa cesta básica para uma família. Vocês estão entendendo? A gente tem que olhar além de nós mesmas. A mulher virtuosa desenvolve suas habilidades. Verso 19. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. 24. Faz panos de linho fino e vende-os, entrega cintos aos mercadores. Essa mulher desenvolve as suas habilidades. O que você sabe fazer? Ah, Helena, o que eu sei fazer? Pão. Ótimo. Já pensou em fazer disso um comércio? Ah, para mim, por favor, minha flor. Já pensou em vender pão? Para trazer uma graninha essa para a sua família? Às vezes a gente fica muito, a gente desmerece as nossas... Obrigada, minha linda. A gente desmerece as nossas qualidades e supervaloriza a qualidade dos outros. Para de olhar o que Deus confiou para o outro e olha para as sementes que estão nas suas mãos e faça florescer. Olha para aquilo que você faz com facilidade. Você escreve? Você pinta, borda, maqueia, faz unha, cabelo? Não despreza nada. Tudo isso tem utilidade para trazer renda para você e tem utilidade para servir no reino de Deus. Não despreze o que Deus colocou nas suas mãos. Para de olhar o que Deus colocou na mão da outra. Deus colocou para nós sementes que vão ser úteis na nossa jornada, na nossa caminhada. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, que Deus não manda um menino para a praia, um pai não manda uma criança para a praia com roupa de frio dentro da mala. Casaco, bota, toca, luva, só se for um pai pirado. Um pai e uma mãe conscientes fazem uma mala para a praia, o filho vai para a praia, então faz. Sunga, bermuda, maiô, boné, protetor solar, chinelo, roupas frescas. Da mesma forma, o que Deus colocou na sua mala aponta o seu destino. Então não menospreze os dons que Deus te deu. Se você sabe cozinhar, tem alguma coisa que Deus quer fazer através disso. Se você sabe costurar, bordar, pintar, escrever, falar, Deus tem um propósito através disso. Coloque em ação. Amém? Estou acabando, gente. Ela sabe usar bem as palavras. Verso 26. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Abençoe. Não amaldiçoe. Abençoe. Não mal diga, bendiga. Gente, tudo o que sai da nossa boca, de bom ou de ruim, vai voltar para nós. A gente pensa muito na lei da semeadura, quando a gente vem ao gasofilácio. Estou semeando e a palavra de Deus tem uma promessa de que eu vou colher. Mas a gente não pensa nisso quando a gente tem uma conversa afiada. Estou semeando. E a palavra de Deus diz que eu vou colher. E é batata, você vai colher. Se você abençoa, você vai colher bênção. E se você amaldiçoa, é maldição que você vai colher. A palavra lançada, gente, é igual um bumerangue. Ela pode dar a volta, mas ela volta em você. Ela vem. Você vai comer dos frutos da sua palavra. Às vezes você está aí num momento da sua vida que você está falando. Oh meu Deus, o diabo se levantou, está me assolando o inimigo. Não, não é inimigo não. É só o tempo da colheita. Lembra aquela conversa afiada que você teve? Lembra aquele pastor que você ajudou a difamar? Lembra aquela menina da sua vizinha que engravidou e você saiu espalhando a notícia para todo mundo? Lembra das suas opiniões que você expressou para A, B, C e D? Chegou o tempo da colheita, querida. E a colheita é obrigatória. A semeadura, você escolhe o que planta. Mas não tem jeito de plantar morango e colher abacaxi. Se você plantou maldição, conversa afiada, murmuração, é isso que vai brotar. Leve o tempo que levar. E eu estou te falando aqui como testemunho vivo. Olha que eu já colhi muito abacaxi. E foi abacaxi que eu plantei. Mas que eu não percebi na hora que eu estava plantando. Gente, a lei da semeadura, ela funciona como a lei da gravidade. E não é só sobre os crentes, não. É sobre justos e injustos, bons e mal. É como o sol. Ele nasce sobre todos e a lei da semeadura também vem sobre todos. Não pense você que tudo que você fala vai ficar sem reverberação. Vai voltar para você. Presta atenção em cada palavra que sai da sua boca. Presta atenção porque você anda falando para o seu marido. Presta atenção porque você anda falando sobre você mesma. Presta atenção sobre aquilo que você fala sobre os seus filhos. Sobre os vizinhos, sobre a igreja, sobre os amigos. Preste atenção. A lei da beneficência está na sua língua. A mulher virtuosa abençoa. 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 Isso é bíblico. A bíblia fala para a gente abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Abençoa porque é bênção que vai voltar para você. Ama porque é amor que vai voltar para você. Perdoa porque é perdão que vai voltar para você. Amém? E finalmente, a mulher de Provérbios 31 exerce uma influência positiva. Olha no verso 23. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. No 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também. E ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente. Mas tu és de todas a mais excelente. A mulher é a gente de Provérbios. Que é segura do seu valor. Que é bondosa. Que sabe o valor e o lugar do trabalho. Que é proativa. Que cuida bem de si. Que é generosa para com os outros. Que desenvolve as suas habilidades. E que sabe usar bem as palavras. Fatalmente. Vai exercer uma influência positiva em todos os que passam pela vida dela. A começar dentro de casa. Eu insisto nesse dentro de casa, gente. Porque quando começa o provérbio, a partir do verso 10, fala primeiro do seu marido. Ela lhe faz bem e não mal. E termina falando. Seu marido a louva e seus filhos a louvam dizendo. Então, isso fala de começarmos a exercer essa influência dentro de casa. E de dentro de casa vai transbordar. E alcançar o trabalho, a escola, a igreja, todos os nossos outros relacionamentos. Fecha os seus olhos. E aí E aí